Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje um vídeo diferente, como vocês podem ver aqui ó, um pedacinho aqui ó, é isso mesmo, o unboxing, algo que eu trago aqui as vezes, quando é coisa relacionada a games, ao canal, aí eu trago. E é hoje, é o unboxing, finalmente, do meu novo PC, meu novo computador, então chegou agora, inclusive chegou aqui às 18 horas, tá quase anoitecendo e eu aproveito a luz do dia pra usar a iluminação, então vamos rápido pra gente não perder a iluminação, porque a minha câmera não presta pra gravar de noite. Pra fazer o unboxing no meu computador e passar nas informações, que esse PC é pro canal, literalmente, pra mim fazer os vídeos, como a gente sempre faz aí todo dia, pra melhorar ainda mais o desempenho e eu trazer conteúdos pra vocês, tá? Antes de começar, vai clicando aqui embaixo no gostei, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininhozinho pra vocês serem notificados e voa lá, eu vou fazer o unboxing aqui mesmo, que eu vou puxar o microfone pra trás e vou abrindo aqui junto com vocês. Pois bem galera, vamos fazer assim improvisado, tá? Acho que vai dar pra ver de boa, tá? Primeiramente eu montei esse PC na Terabyte, não sei se vocês conhecem, tô ganhando nada pra falar disso, eu não ganhei esse PC em parceria, eu mesmo comprei com meu dinheiro, graças ao canal, graças a vocês aí, pude tá fazendo esse upgrade. O meu PC eu vendi e o rapaz vim buscar amanhã, inclusive eu já peguei outro. Demorou chegar, mas não foi culpa da Terabyte, porque foi a transportadora. Duas semanas eu esperei pra chegar, galera, duas. Quando eu comprei o PC, montei ele do meu jeito. No outro dia eles enviaram, mas pra chegar foi duas semanas por causa dos correios que temos hoje, né? E não foi correio, foi outra transportadora, chamada Braspress. Inclusive foi a primeira vez e não curti muito não, viu? Demorou demais pra entregar, foi a primeira e última. Enfim, a caixa é bem grande, ó. Olha o meu tamanho aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho da caixa. É, só falta agora não focar. Foca, 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 foca. Focou. Aí ó, olha o tamanho da caixa, tá escrito aqui Custom, né? Meu cachorro tá na frente aqui. Custom porque eu mesmo montei ele, do meu jeito, minhas configurações. Mas, enfim, vamos parar de enrolar a ação. Já tá até anoitecendo, deixa eu abrir mais um pouco a janela. Só pra entrar mais um pouco de luz. Galera, tá bem improvisado, eu peço desculpa. Mas, enfim, faquinha. Deixa eu ver aqui, aqui tá escrito aqui, ó. Lacre de segurança. Não, tá falando pra não fazer assim com a faca, ó. E eu não sou nem doido, né? Provavelmente vai ser o gabinete aqui por cima. Vamos abrir de boas, aqui ó. De leve, de leve. Abre de leve. Nossa, eu já tô perdendo a paciência já. Agora eu tô meio sem paciência, cara. Ah! Tô fazendo assim pra não ter risco de acertar nada dentro. Essa faca tá com defeito, mano. Agora vamos lá até ela. Cuidado. Mano, muito bem lacrado. Mas tem que ser, né, cara? Um produto assim caro. Nossa, olha o meu dedo. Quase. Vou dar um corte pra abrir aqui, galera. Pra não enrolar tanto. Ó, consegui. Consegui, ó. Olha como é que tá a embalagem, mano. Tá cheio de papelão aqui, ó. Um monte. Bem embalado. Isso eu já posso dizer, viu? Vou tirar aqui. Nu! Já dá pra ver os bagulhos. Ó. Olha as peças aí dentro, galera. Segurar aqui pra não cair. Já dá pra ter noção da configuração, né? Enfim. Deixa eu só virar a caixa aqui. Pra gente começar. Deixa eu só tirar uma fotinha, né? Porque... A felicidade nossa é essa. Bom. Agora eu vou tirando peça por peça, galera. Deixa eu colocar pra cá aqui, ó. E mostrando o que é a configuração desse computador. Deixa eu puxar esse berufo aqui pra me sentar, porque age a perna. Bora, bora. Ó. Primeiramente aqui já tô vendo a fonte. A fonte é essa daqui, ó. Chamada Dash. Ela é 600 watts, tá? Vamos ver a cara dela. Vamos tirar aqui de boa. Opa, já tá caindo manual aqui. Ó, olha a cara da fonte, galera. Bonitinha. Apesar que a fonte não vai ficar amostra, porque esse gabinete que eu peguei é aquele que tem aquela caixa da fonte. Eu não acho bonito. Fonte amostra, né? Ó, a fonte que já tá aqui. Então, pro parte. Pera aí. Vê isso aqui, que eu não sei o que que é, da terabyte. Não sei o que que é isso, cara. Vamos deixar pro final isso aqui, como surpresa, já que tá embalado. Vai saber o que que é, né? Olha lá. O processador. É... Eu peguei um Ryzen 5. Esse aqui é o Ryzen 5. 5.600. 5.600 G. Que já vem aquela placa de vídeo integrada. Porque, como eu não jogo no PC, eu só queria mais pra edição mesmo. Ó, o processador ali, vendo? E ele já tem uma placa integrada que é a Vega 7. Se eu não me engano. 11. Não lembro. Sei que já tem o vídeo integrado e eu não preciso de placa de vídeo. Roda até alguns jogos. E acaba não precisando de placa de vídeo e da imagem, né? Enfim. Tá aí o processador. É esse daí. O SSD que eu peguei é esse novo modelo. Que ele é mais rápido do que aquele outro. Ele parece até um... Uma RAM, um pendrive. Ele é bem pequenininho. Mas na placa mãe. 240 só pra pôr o Windows mesmo. Ele é mais rápido. Olha a velocidade desse... A velocidade dele. Pera aí. A velocidade dele... Mano, eu não tô achando. 2.400... 2.400, não sei. Não tô achando direito. Mas quando eu comprei, eu tinha visto. Ó, os dois pentes de RAM. Eu peguei dois pentes aqui, ó. Olha a cara do Das RAM. É essa RAM aqui, tá vendo? Essa RAM. Peguei dois. Olha que show, mano. Muito bonita essa RAM. É... No caso aqui... É duas de 16. 32 GB, viu? 32 GB. Vai ficar o bicho. Aqui tá o... Os coolers, né? Os fãs que vai dentro da CPU. Eu peguei três com RGB. Pra ficar bonito. Combina. Galera, esse gabinete... Eu acabei montando esse PC, sinceramente, principalmente por causa do gabinete. Porque o gabinete que eu queria era exclusivo da Terabyte. Pelo menos eu não achei em outro lugar. Então daí, tipo... Acabei fechando pela Terabyte. Tipo, essa tava bacana também. Essa... Placa-mãe. Normal. É uma placa-mãe boa da ASUS. Uma mais em conta. Que é a ASUS Prime A520ME. Que é pro AMD, né? Eu sou fã da AMD. Sempre tive computador da AMD. Então... Todo PC que eu vou montar, que eu pego, é sempre a AMD. Dá licença, cara. Eu sou. Meu cachorro tá bem no rumo das pernas. Agora é a hora do... Do... Galera, aqui dentro desse negócio tem alguma coisa aqui, mano. Ah, aqui dentro tá o HD, mano. Aqui dentro tá o HD. Agora eu já saquei. Porque eu tava vendo que tava faltando alguma coisa. Aqui dentro tá um HD de 2 TB que eu peguei, viu? Porque o SSD é pro... Pro Windows, né? Pra ficar rápido. E eu peguei um HD de 2 TB pra armazenar vídeo, né? Porque... Vídeo todo dia vai enchendo. Às vezes a gente esquece de apagar. E enfim. Agora vamos pegar a... A CPU. Dá licença, nenê. O cachorro aqui não tá deixando eu mexer de jeito nenhum. É... Agora eu quero ver como é que eu vou pegar esse gabinete aqui, mano. O espaço tá curto, tá caindo, ó. Nossa. Olha aí, galera. Eu vou tentar tirar ele assim, ó. Vou dar um corte. Nossa. Tomara que essa caixa não esteja furada embaixo, né? Porque... Aí, ó. Peguei. Nossa, mano. Que calor que tá fazendo aqui dentro. A iluminação já não tá boa porque já tá ficando de noite. Mas enfim. Já começou, vai assim. Bom, galera. Agora, deixa eu puxar o puff aqui. É esse daqui, ó. Esse gabinete. Não sei se dá pra vocês terem noção. Mas eu já vou abrir a caixa agora, né? Já vamos abrir a caixa agora. Peraí. Deixa eu dar um corte aqui. Aí. Ó. 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 Tá vindo. Tá vindo. Dá pra ver por cima dele, ó. Olha a parte de cima dele como é que é. Não dá pra ver nada, mano, nessa imagem. Peraí. Agora deixa eu tirar o CPU daqui de dentro, hein. Vou tirar nos isopor. Fica mais de boa. Vou filmar com o pé aqui. Segurar direito porque ele é de vidro. Isso não quebra. Aí, ó. Deu certo. Deu certo. Ó, galera. Peraí. Deixa eu ver qual que é a frente dele aqui. Eu acho que... Eu acho que essa é a parte de cima mesmo. Vou pegar aqui. Tiro o papelão. E aí. Tá certo. Deixa eu entender isso aqui. Peraí, mano. Tá deitado. Tá deitado. Aqui, ó. E aí, ó. É assim que é o jeito certo. Mas deixa eu ver onde vai tirar o plástico. É só por aqui. Entendi. Ó. Ele vem desmontado. Eu mesmo vou montar. Vou tirar a noite pra montar. Ou vou deixar pra manhã. Porque de noite é ruim de enxergar, né, mano. Enfim. Ó, galera. É esse o gabinete. Acho que agora dá pra vocês verem. Olha aí, ó. Olha tanto que ele é bonito. Ó. Ele vai três fãs aqui na frente. E a lateral dele é essa aqui, ó. De vidro temperado. Tá vendo? É... Eu vou tentar pôr a imagem desse gabinete na tela pra vocês agora. Pra vocês verem como é que ele é. Porque escuro assim fica difícil. Vou colocar na tela agora a imagem. Bem, galera. Achei a imagem. É esse gabinete aqui, ó. Que vocês estão vendo. É esse aqui que eu montei. Que eu peguei. Ele é muito bonito. Como tá escuro, não dá pra ver. Ele tem umas luzes na frente aí, ó. Tem três fãs na frente dele também. E aqueles três que eu vou pôr atrás ali, ó. Ficou bem legal. Eu comprei três. Três cura. Mas depois eu ponho três na frente. Aí como o meu PC fica meio mocozado aqui. Eu só vejo a parte do vidro temperado. Então eu acho que não precisa de tanta urgência, não. Gabinete bem bonito. E esse é o PC, galera. Essa é a configuração. Como vocês viram o passo. Vou montar ele agora. É... E vou começar a trabalhar alguns vídeos com ele, tá? Então tá aí o unboxing. É... No canal. Pra dar uma diferenciada. Precisa de novo. E é isso. Valeu a todo mundo que assistiu. Deixa eu deixar. Valeu a todo mundo que assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. Galera. Ui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.